E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é o vídeo de unboxing, finalmente, da minha primeira encomenda na loja da Shopee, como vocês podem ver. Ela foi uma encomenda nacional, inclusive com frete Sedex, porém, por conta da greve dos correios, acabou demorando como se fosse uma encomenda internacional. No final do vídeo eu vou falar quanto que me custou isso aqui, com os cupons que eu consegui utilizar de primeira compra, de novo comprador, né? E também quanto foi o prazo de entrega, mesmo com essa demora da greve dos correios que atualmente já acabou, beleza? Bom, ela veio bem embalada aí, como vocês podem ver, veio numa caixa. Eu já vou adiantar pra vocês que se trata de uma case de HD. Eu já expliquei já em outro vídeo qual foi a finalidade disso aqui, mas em breve, no decorrer desse vídeo, eu vou explicar de novo. Mas enfim, vamos chegar de enrolação. Se você já gostou dessa ideia de vídeo, já não esquecendo dessa introdução, né? Já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal, se você gosta de assuntos de importação e tecnologia no geral. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, aqui não tem muito roteiro, não. Vamos começar já com o unboxing. Parar de enrolação, né? Deixa eu começar a cortar aqui. Minha primeira compra na Shopee, como eu disse pra vocês. Nossa, o vendedor embalou isso aqui muito bem, porque tá com muita fita adesiva, durex, sei lá como é que eu posso chamar isso, né? Que não deixa nem abrir direito. Bom, e tá aí. O vendedor não economizou também no plástico bolha. Veio até com o plástico bolha dentro, bem bacana. Plásticozinho aqui. Deixa eu deixar de lado. Essa daqui é a case, ele enviou a case certinha mesmo, eu tinha perguntado pra ele qual marca que seria. Ele me mandou a foto, seria desse Nup, né? Como se fala, 2.5 para HD de notebook. Aqui algumas informações, né? Eu acabei optando disso aqui por conta do preço. Na loja Shopee, eu acabei pegando por conta do preço. Já aqui no Brasil tendo muito mais caro, não sei o que aconteceu. Enfim, acabei não encontrando por outras marcas. Aqui já mostrando, tá lacradinho. Tá no plástico, pelo menos, né? Tá com um selinho aqui ainda. Enfim. O cabo dele, USB pra USB. Quem viu, quem acompanhou os últimos vídeos sabe que eu peguei mais basicamente pra isso. Uma casezinha de um couro sintético, não é couro de verdade, mas, enfim, pra carregar. Parafusos, dois parafusos bem pequenos. Um manual de instrução e uma chavezinha pra eu conseguir prender ele. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, veio bem colada essa fitinha. Vamos ver. No detalhe, pretinho. NUP USB 2.0, 2.5 polegadas de HD. Aqui vão os parafusos. Eu só tiro. Aqui é o USB dele. Que aparentemente tá... Olha! Tá parecendo um pouco danificada. Ainda bem que eu já tô gravando. Olha isso. Acho que dá pra pegar no take. Enfim, eu vou fazer os testes pra ver se ele tá funcionando, né? Não adianta nada. Vamos fazer o teste aí pra ver. Por mim, essa USB tá meio estranha, né? Mas, enfim, se tiver funcionando, não tem nenhum problema. Vamos lá. Vamos prosseguir agora pro teste. Vou lá pegar o HD e fazer a instalação. E tá aí, pessoal. Já fiz a instalação. Já até conectei no meu notebook ali. E, bom, aqui ele foi bem fácil de conectar. Só essa parte aqui vizinha veio solta. Só plugar no HD. Colocar o HD aqui dentro. E parafusar dos dois lados com a própria chave que ele vem. Se você não tiver uma chave, ele vem com essa chavezinha aí dele. Bom, e já fiz até uns testes. Mostrando aqui pra vocês. Eu já fiz até um teste. Já configurei ele. Já reconheceu automaticamente. Não precisei nem configurar. Já joguei uns arquivos aqui. Ele teve uma velocidade mais ou menos... É uma velocidade USB 2.0, né? Teve uma velocidade de 20 megas. Megas sem ser megabits. Megas por segundo, 30 megas por segundo. Ele tava fazendo essa transferência dos arquivos aqui pra gravação. Aí agora eu vou reproduzir. Vou fazer um teste reproduzindo um vídeo aqui. Esse vídeo aqui é em Full HD. Deixa eu tirar o volume só. Pra não confundir a minha voz. É o último vídeo que eu acabei postando. Ele tá em Full HD. Vamos ver se vai travar. Só pra fazer um teste mesmo da qualidade do cabo, da qualidade do aparelho. Também se meu HD tiver com problema, dá pra perceber aí. Enfim, são algumas variáveis aí que dá pra fazer o teste. E aparentemente tá rodando bem liso o vídeo. Tô pulando aqui. Ele não tá travando, né? Enfim, deixa eu abrir outro vídeo aqui. Abrindo aqui o outro vídeo. O vídeo que eu fiz sobre o Zblaze GTS. Eu não sei se esse vídeo já saiu ou se ele ainda vai sair depois desse. Mas enfim, só a nível de teste mesmo, pessoal. Pra ver se não tá travando e tá tranquilo aqui. Qualidade Full HD dessa reprodução. 60 frames por segundo. Sem nenhum travamento. Sem nenhum tipo de lag aí. Pelo menos aparentemente. Uma coisa muito bacana. E pessoal, só pra finalizar o vídeo aqui. Eu tô na tela do Shopee. Na tela do pedido. Vou mostrar pra vocês o valor que eu paguei. Tá aqui, case de HD externo pra notebook 2.5 polegadas. USB 2.0. Tava no valor de R$29. Como essa era a minha primeira compra. Se você não sabe, se você não fez nenhuma compra ainda na sua conta da Shopee. Você tem direito a um cupom de desconto. Eu não lembro agora ao certo o valor. Eu vou deixar o vídeo aí passando que eu explico um pouco melhor sobre a minha primeira compra. Mas enfim. Eu recebi o desconto porque era percentual, né? Que me resultou em mais ou menos R$10. E aí saiu por R$19 no todo. Já com frete. Já que foi descontado aqui. Como vocês podem ver. Qualquer tipo de taxa. Lembrando também foi comprado aqui diretamente do Brasil. Não é importado. O vendedor postou. O único problema é que acabou atrasando uns 20 e poucos dias. Eu vou deixar passando aqui o rastreio pra vocês. Porque eu pedi no momento da greve. Tava bem no meio da greve. E aí mesmo esse sendo um tipo de frete CEDEX. Que é um frete mais rápido. Ele acabou demorando até que bastante pra chegar. Mas enfim. Não teve muito problema. Porque já chegou. Já tô utilizando. Sem nenhum problema. O pagamento eu fiz no cartão de crédito. Tem essa possibilidade aqui na Shopee. O único problema é que eu não consegui parcelar. Por ser um valor muito baixo. Eles não deixaram parcelar em 6 vezes sem juros. Porém. Eu acho que passando dos 50 reais. 100 reais eu tenho certeza. Eles já permitem você parcelar em 6 vezes sem juros. Uma coisa muito bacana. As moedas eu já acabei ganhando. Uma coisa que é muito boa. Que ele tá muito na frente do AliExpress. Esses sistemas de cashback que eles têm. A cada 1 real gasto você ganha uma moeda. E aí você consegue trocar essas moedas em descontos. Em suas compras futuras. E aí é lógico que assim. Não vai ser 19 reais que vão ser convertidos. Com essas moedas. Eu acho que é 19 centavos. 1.9 centavos. Eu não lembro direito aí ao certo. Quanto que vale na hora da conversão. No desconto do seu pedido. Mas pelo menos na hora de você ganhar. É 1 para 1. Beleza? Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida podem deixar no campo aí embaixo. Nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu.